Na MG409, um motorista inabilitado, ele bateu em um caminhão. É, ele bateu em um caminhão, né? É, o acidente aconteceu próximo à cidade de Pavão. Olha lá! Olha só! O estrago! Pavão ali no Vale do Mucuri. Ah, lá, ele bateu contra o caminhão, olha lá. Isso mesmo, falei certo. O repórter Fantônio Pesce tá ao vivo aqui de volta com detalhes. Ô Fantônio, eu vou te perguntar pelo estado do motorista, cara, porque, rapaz, eu vi ali o estrago. Que pancada! É, Nicomédius, o acidente impressiona por conta do impacto e principalmente pra você provocar o tombamento de um caminhão, tem que ser realmente uma pancada muito forte. O que aconteceu? Segundo o motorista do caminhão, ele transitava pela MG409, que recentemente foi recuperada pelo governo do estado. Então, o asfalto tem ótimo estado de conservação. A gente vê aí pelas imagens, sinalização, as condições do tempo eram favoráveis. E o motorista disse que, ao terminar uma curva, deparou já com o carro em direção a invadir a via. E aí, o impacto, ele tentou desviar e nessa tentativa de desviar, mas o impacto contra o automóvel, infelizmente, ele perdeu o controle e tombou. No veículo de carga, ninguém ferido. Apenas as escoriações, arranhões, pequenos arranhões. O motorista do automóvel, sim, foi removido até um hospital em Teoflotone, com ferimentos mais graves e ele não conseguiu, a gente observa aqui, segundo informações, com fratura de crânio, traumatismo torácico, lesões nas costelas, fratura do braço. E ele estava inconsciente, ele não pôde contar o que aconteceu. Mas, segundo informações, ele não corre risco de morrer, vai conseguir se recuperar. E aí, Nicomedes, a polícia ficou apenas com o relato do motorista do caminhão. Então, o que se pede é que, em função, evidentemente, você lembra que nós falamos aqui muito da 409, que estava em mau estado de conservação, mas depois que ela foi conservada, agora os motoristas também têm que ter um pouco mais de atenção com o pezinho direito, o pezinho do acelerador. Então, tem que respeitar a velocidade da via, em torno de 60 quilômetros, mas aí as pessoas têm que lembrar que são apenas 60 quilômetros a velocidade recomendada para essa rodovia. E com um detalhe, Nicomedes, o motorista do automóvel, segundo pesquisa da polícia, não tinha habilitação, carteira nacional de habilitação. Quando a gente fala, quando a gente enfatiza isso, as pessoas inabilitadas até questionam, que quer dizer que se for habilitado não envolve acidente. Envolve acidente, sim. Porém, a diferença é que a pessoa habilitada, aquela que passou por um centro de formação de condutores, aquela que recebeu autorização das autoridades para dirigir um veículo automotor, ela foi treinada, qualificada, capacitada para evitar os acidentes. Ainda assim, nesses termos, aí pode-se dizer acidente. Mas em se tratando de uma pessoa que não tem conhecimento, não tem a devida preparação para o que estava fazendo, assumir a direção do veículo, evidente que a questão acidente, aí pode mudar de outro conceito, variar para um outro nome. Então, o que se pede, vamos torcer, evidentemente, para a recuperação desse condutor, essa pessoa que dirigia esse veículo, esse automóvel aí, pela destruição da Pacifica e realmente a coisa foi grave, e para que ele entenda e volte, quem sabe até consiga a sua habilitação para não se envolverem em acidentes, né, com a Mélis? Pode, habilitação vencida, fora daquele prazo, né, de concessão de 30 dias, que em regra é o prazo suficiente para você acionar o sistema pedindo a renovação para ela chegar no endereço, né, através do DETRAN. Isso não pode, é como se tivesse inabilitado. E inabilitado, pior ainda, né? É. Obrigado, Vantônio.